Alô pessoal da Rádio Sempecentral do Sinuca, estamos de volta aqui no Camp Nou, dando sequência a esse super duelo na Sinuquinha, Jabas do Sul vs Ariel de Brasília, quem chega 15 vitórias primeiro, vença o desafio, leva pra casa 6 mil reais, beleza? Fora as apostas por fora, que tá levando aí a 10 ou mais mil reais, que bola do Jabas! Que bola de Jabas do Sul pra cá, 7x7 pessoal e segue os jogos por aqui, ao lado aqui assistindo os jogos, os dois maiores donos de bares dos jogos de sinuca de todo o Brasil, Leandrinho de Limeira, dono do Rail de Snook Bar e Gorda de Brasília, proprietário do Camp Nou, beleza? São os dois maiores donos, são dois donos, né? No caso, dos maiores locais de eventos de sinuca, de sinuquinha de todo o Brasil, Leandrinho de Limeira e Gordo do Camp Nou, meu amigo Beiso tá por ali também, proprietário lá do Rail de Snook Bar e segue os jogos. Quais war o que aconteceu? A gente pode dar um gremio, né? Bom dia! Vamos! Pega as boas pra tempo mesmo. Tem um negócio de conversa, não. Aqui não tem conversa. Matando as boas, vai lá pra nadar. Só eu vou tirar. Olha quem? Olha aí, Gabriel. Escuta essa conversa aqui. Não tem conversa. Vai lá pra nadar, só no chão. Eu sei que não precisa dizer isso. É duro. É duro esse duro. Jogo muito duro, viu, pessoal? Só pra falar aí no grupo, que hoje mesmo, tem que ver a ver. Leitinho. Planta para o clube, Issa. Montar o call. José Leitinho. Ele está no clube. Ele está no clube. É de novo... É de novo. Si. É isso aí. Em comum é esse clube. O que é isso? O jogo numa mesa de sinuquinha desse tamanho, pessoal, ele não fica muito bonito. A mesa é muito grande, mas parece o Maracanã, igual o Jabas do Sul falou, mas parece o Maracanã. Não é todas as bolas que os jogadores vão pra dentro. Nossa, quase deu branca de Ariel de Brasília, quase deu branca de Ariel de Brasília. Jabas ainda jogou a piada pra cima do Ariel, quase matou a bola o Jabas. Gente, que mesa grande. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL asil Que bola do Ariel Vai para a defesa Nossa Ariel foi para dentro pessoal Naquela bola Não cheguei mais para perto Para procurar um Ângulo melhor Achando que o Ariel ia aplicar uma defesa Mas ele foi para dentro Já ali batendo Na caçada do canto O que tudo indica vai na famosa francesinha não caiu a bola do Jarbas também não colou vai pra batida Ariel de Brasília que bola de Ariel gente do céu que bola 9 para o Ariel 8 para o Jarbas do Sul quem chega a 15 vitórias primeiro vença o desafio e leva pra casa 6 mil voltamos a qualquer momento vocês estão vendo o placar lá tamo juntos